Oi pessoal aqui pessoal uma cobra aqui ó você do estragando fez um lá no canal de YouTube pessoal tá aí o vídeo tudo completo tá vendo ó hoje é a cobra aqui dentro da minha casa pessoal aqui ó tá vendo aí o gato tava aqui agora aí o gato foi isso aí ó a família não foi só ela mansa que ela é do tá vendo valeu pessoal se inscreva aí no canal de YouTube pessoal no canal do Laércio de Zizi tá hoje tudo completo lá pessoal vamos lá no canal de YouTube e ver ajudinha lá no canal se inscrevendo lá valeu pessoal valeu obrigado mesmo pessoal